São João São João Onde estão, onde estão São João? Se quero lhe abraçar, perdida na distância Eu tenho que voltar à minha infância Na noite das lembranças, chupinhas, pistões E os olhos das crianças perseguindo os balões Os sonhos são bandeiras que o tempo amarrotou Responda São João, por que mudou? São João Apagaram as fogueiras do chão E os balões de papel, onde estão? Onde estão, São João? Se quero lhe abraçar, perdida na distância Eu tenho que voltar à minha infância Eu tenho que voltar à minha infância Eu tenho que voltar à minha infância